O casal de namorado morava numa fazenda, né? Aí ele falou, amor, vamos brincar de namorar. Mas eu não sei, eu lhe ensino. Você sabe como o boi faz com a vaca? Ela falou, sei. Então, é daquele jeito mesmo. Vamos lá pro pé da mangueira que eu lhe ensino como é que é. Vamos, aí foi pro pé da mangueira. Só que antes o velho ouviu o pai da menina e foi na frente. Subiu no pé com a espingarda, com a doze. Aí subiu. Chegou lá, ele mandou ela tirar a roupa, ela tirou, ele também tirou. Ela ficou de quatro, ele também. Aí ele falou, ela falou, já mijei. Quando ele mijou, ele cheirou e olhou pra cima. Quando ele deu pra cima, tá o pai da menina lá com a doze apontado pra baixo. Aí ele parou. Quando parou, aí a menina disse, vamos, amor, já mijei. Se minha filha, se você olhar pra cima, você vai cagar. Tchau.